Em Sampa, com o Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. É isso aí, conexão feita, direta com São Paulo, Luiz Marcelo Diniz, meu brother. Boa noite. Boa noite, Bruna, Tiago, Luizinho. Boa noite, Sim. Muito boa noite, ouvintes da rádio Ipanema FM. Tudo bem, meu querido? Tirando esse ronco do telefone, tá tudo ótimo aqui, viu? Ah, esse ronco não tá, a hora que eu tava falando com o Luizinho, hein? Meu Deus do céu, veio junto com uma motosserra, Diniz. O que aconteceu aí? Lula, aperta o botão aí, meu filho. Ele vai tentar dar um jeito, vamos tocar o barco. Segura a antena aí. É, vou botar um bom brilho no telefone aqui. Não só aí, viu, bicho? Vamos pra um caminhão. Ô, filhão, mas hoje você vai falar de saúde, dicas de caminhada noturna em São Paulo, é isso? Pois é, tá tendo aqui em São Paulo já, desde 2005, um evento chamado Caminhada Noturna, Tiago. Esse evento é super bacana, ele atrai cada vez mais gente aqui na cidade de São Paulo, porque ele junta duas coisas, né? Ele junta o lado saudável, né, que é a prática da caminhada, com o lado histórico. Funciona assim, isso aí foi criado por um empresário de São Paulo que tem um restaurante vegetariano no centro da cidade e ele queria tirar essa imagem que as pessoas têm de que o centro de São Paulo é perigoso. Então ele montou um grupo de caminhada noturna passando por pontos muito famosos da cidade, por pontos turísticos e tudo mais. Isso deu muito certo, né? Tá acontecendo desde 2005. É toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Dura mais ou menos 2 horas. Quinta-feira a noite, que ouvinte do Na Noite vai conseguir estar aí? Só seus amigos de São Paulo, viu, Diniz? Está fazendo um ensamba paulistano, pelo amor de Deus. Mas é 8 horas da noite, né, pô? Se o cara estiver aqui em São Paulo, ele pode participar. E assim, essas caminhadas, elas são sempre temáticas. A semana passada, por exemplo, foi sobre a Revolução Francesa. Hoje, eu tenho um amigo que participou e mandou uma foto pra mim agora há pouco, lá da caminhada. Foi sobre a Revolução de 24 em São Paulo, que é chamada de A Revolução Esquecida. Que foi uma revolução que durou 3 semanas. Esses amigos do Diniz estão fumando tudo que não pode, né, Bruninha? Não, mas é verdade. Só fala de revolução, os caras estão usando outra. Somos níveis. Os amigos do Diniz. Essa revolução durou 3 semanas só, foi no mês de julho de 1924. Os paulistas estavam meio revoltados com a República do Café com Leite e tal. Eu, sinceramente, não me lembro nem de ter visto isso nos livros de história com o professor Bira. Mas foi tema da sua caminhadinha. E aí, o que eles faziam? Ó o alto! O que eles faziam? Sei lá, cara. Eles ficavam lá brigando contra, sei lá quem. Mas o fato é que toda quinta-feira, cara, tem esse evento. Ele é muito bem organizado. Ele é de graça. Ele passa por 22 pontos turísticos e históricos do Centro Paulistano. Sensacional. Vai sempre um guia chamado Laércio de Carvalho. Esse cara escreveu um livro chamado Quem Começou São Paulo. Ele conta a história da chegada dos jesuítas aqui, como que começou a colonização em São Paulo a partir do centro da cidade, né? Lá da... Onde tem o pátio do colégio e tudo mais. Nesses 11 anos de caminhada, diz que passou cerca de 45 mil participantes e houve 11 pedidos de casamento ao longo desse... 11? 11 ao longo desse... Os caras já pediram música no Fantástico pra burro lá, bicho. Pois é. E aí, assim, na semana de aniversário de São Paulo, eles fazem uma caminhada diferente. Eu até cheguei a comentar isso de passagem, que é a caminhada Caça aos Fantasmas. Esse evento, essa caminhada, chega a reunir 4 mil pessoas. Agora estão caçando zumbi, né? É, pois é. Pokémon Go! Essas pessoas saem aí, 4 mil pessoas já chegaram a fazer essa caminhada, saem pelo centro de São Paulo, passam pelo cemitério da Consolação à noite e aí passam por... Bruninha, você tem coragem? Ah, acompanhada, tenho, né? São várias pessoas juntas. Você, medrosa desse jeito. Eu sou medrosa. Você é medrosa. Você deve ser muito mais medroso que eu. Ah, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Aliás... Com certeza. Aproveitar essa quebra aqui, mandar um abraço pro Mário e pro Rodrigo, que estão se divertindo com as piadinhas aqui, com o Diniz e tal. Estão gostando da audiência. Valeu, um abraço. Valeu. Ô, Diniz. Oi. Essa caminhada, então, acontece toda quinta-feira. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, ela sai do Teatro Municipal. Ela passa lá, Teatro Municipal, Edifício Itália, a Galeria do Rock, a Galeria Olido, que é muito famosa, o Edifício Copan. Então, assim, sempre vai um guia falando sobre a arquitetura, sobre a história, quem famoso morou naquele prédio, ou de que ano é aquele prédio. Se ela passa, por exemplo, na Galeria Califórnia, lá no centro, que é de 1950, passa... A própria Galeria do Rock... A Galeria do Rock é de 1963, cara. Ela é super antiga, passou tanto roqueiro por lá, né? Então, esse evento toda quinta-feira... E lá ainda tem aqueles salões de Black Power, cara? É, tem. Meu, lá no subsolo, Bruninha, a galera só faz aqueles cabelos de negão mesmo, assim, pra cima e tal, e desenhado. Os caras fazem o maior trampo, só que isso é assim desde que o mundo é mundo. Essa geração que tá fazendo isso agora, MC Guimê, essas coisas, isso aí tá... É, isso aí os caras fazem lá desde sempre. Ninguém tá lançando moda. É muito legal, muito bacana mesmo. E na caminhada os caras vão de boa, parece eu fazendo exercício, o Diniz. É, exatamente. Não, a galera vai andando, vai tirando foto, depois eles colocam essas fotos todas no site, no www.caminhadanoturna.com.br. Vai todo mundo com um jaleco amarelo, né? Pra você ser mais facilmente identificado. Bem Pokémon, né? Todo mundo de Pikachu. Exatamente, e aí termina na frente do restaurante desse cara, que é um restaurante vegetariano e tal. Você não é obrigado a ir ao restaurante, ao consumir no restaurante, mas termina na frente do restaurante desse cara, que foi o criador dessa caminhada. Então, assim, é muito legal, cara. Eu tava... Eu, quando eu fiz essa pauta, eu fiquei pensando, cara, assim, Sorocaba tem uma história tão importante dentro da história do Brasil, né? E é uma história que a gente conhece muito pouco. Ah, mas não é por falta do pessoal lá tentar divulgar. Eu vou fazer aqui a meia culpa. Tem contação de história, tem passeio monitorado, tem peça de teatro. Ontem a gente falou da peça da trupé de teatro. Vai acontecer sexta, sábado e domingo. Os caras vão sair de três pontos diferentes, assim, do centrão do Sorocaba. E a trupé faz vários... Então, se quiser conhecer, dá pra conhecer. Dá pra conhecer. Então, é, fica aqui o meu apelo pra quem é de Sorocaba. Meu, pega um domingo, que é um dia tranquilo na cidade, e sai andar a pé pelo centro da cidade, que é bonito pra caramba. A Catedral é linda, desce a Rua 15, tem aquele prédiozinho de 1929, na esquina da Brigadeira Tobias, que é sensacional. Se você desce mais um pouquinho, tem a Praça do Canhão, que tem um porquê, né? Dela tá lá, que é um lugar alto, de frente pro Rio. Era pra derrubar a ponte, né? Exatamente. Se os caras, se os alemão estiverem chegando, derrubam a ponte. Fica dando tchauzinha, assim. Aí você tem o caminho dos tropeiros, que começa logo no começo da Vila de São Paulo. Pro lado esquerdo, se você estiver descendo, você tem a Estação Ferroviária, né, cara? Que, pô, a Estrada de Ferro Sorocabana... O desenvolvimento do Brasil passou por ali, né? Passou por ali, então assim... Chegou por ali e ficaram várias cabeças de mula enterradas, que não vai pra frente, né? Vamos tirar a bunda do sofá, vamos conhecer a nossa cidade, porque a gente não tem um futuro melhor se a gente não der valor ao passado que a gente tem. E o passado que a gente tem nessa cidade é muito bacana. Muito bacana. A gente tem que preservar isso, tem que perpetuar, tem que contar pros nossos filhos. Afinal, aqui em São Paulo, por exemplo, se você quiser saber da história do Brasil, se você for no Museu de Ipiranga, ele tá fechado há quatro anos. Tá em reforma, parece... Com previsão. Parece o meu quintal, velho. Não fica pronta aquela desgraça. Isso é um absurdo, né? Infelizmente. E assim, já colocaram dinheiro suficiente pra ter feito dois museus novos, né? Dá pra fazer o Museu do Louvre, né? Dá pra fazer museu, hein? Dá pra construir. Dá pra construir. Posso só terminar falando uma coisa? Aí uma opinião minha... Você não pode, você manda. Você tava falando dessa exposição aí... Do Bradesco? Eu quero ver isso. Até quando? Você sabe? Fica até sábado, tá? Então, ó, é boa. Complementando a informação, amanhã e sábado, são três dias em Sorocaba. É uma exposição avante Brasil, pra frente Brasil, alguma coisa assim. Se prepara Brasil, é bem pra cima. E é um truck, é uma carreta climatizada, com vários tótens interativos pra crianças. E com várias peças em exposição. Por exemplo, tem a medalha de prata da Antuérpia. Eu me emocionei. E, ó, assim, tipo, você vê o negócio dessa idade. Vai fazer cem anos aquela peça, Luizinho, ó. É bacana, cara. Se a gente hoje só tá dentro da truck do Bradesco Seguros, pagando uma fortuna pra viajar com isso o Brasil inteiro, é porque isso tem uma história pra contar. A gente se interessa. Eu tava dirigindo no trânsito, descendo a Caribe, eu tô de férias, né, Diniz? A rádio não pode parar, mas, assim, no meu trabalho regular eu tô com 15 dias de férias. Legal. E como eu não posso viajar, que não tem dinheiro, você fica arrumando besteira pra fazer. Aproveitar as atrações da cidade. Exatamente. Eu parei o carro e fui lá. Foi a melhor meia hora do dia, viu? Foi bem legal. Que bacana. Eu não vi a tocha passar no final de semana, mas... E ela entrar. Eu não vi a tocha entrar. Eu ouvi a entrevista segunda-feira que você fez aí, que foi sensacional, com o cara... Com o Pericles. Pericles, um dos condutores. O dia seguinte eu entrei no Facebook dele, vi um vídeo muito bacana dele, que ele fala sobre críticas, essas coisas todas. Eu queria endossar e queria dar a minha opinião, se você me permite. Manda pau. Eu tenho ouvido e tenho lido muita gente criticando e falando, vamos apagar a tocha, a tocha isso, a Olimpíada aquilo e blá, 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 blá. Bom, a gente recebeu oficialmente a Olimpíada, se não me engano, em 2009, numa manhã de 2009, com o show do Lulu Santos pra 100 mil pessoas na praia, porque é lógico que o governo já sabia e tal. Ou seja, a gente teve sete anos pra reclamar sobre isso. Também acho. Se não reclamou, meu, não vai reclamar. Não, e até reclamou, assim, até reclamou, mas é que o menino Lula, o menino Lula tava dando as cartas ali, não tinha o que fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu tenho visto 70% das pessoas que estão descendo o pau nessa Olimpíada, estavam de camisa amarela durante a Copa do Mundo, que gastou 20 vezes mais. E vão dar uma passadinha lá no Rio pra ver jogo e curtir uma praia. Quantas matérias no Jornal Nacional você vai ver da emoção do hino no pódio. Exatamente, exatamente. Vai ser o dia inteiro falando disso. E a terceira coisa, cara, que é a mais importante. Eu sou um chorão, cara. Eu choro quando as meninas do vôlei ganham medalha de jornal no Olimpíada. É do Brasil! É, eu me arrepiei em 84 com o Joaquim Cruz ganhando do Sebastian Kohl, que era o velho pra caramba nos 800 metros e tudo mais. A gente tem que colocar na cabeça que ser atleta no Brasil, cara, é uma das coisas mais difíceis desse mundo. É porque você não vive de rádio. O cara pra competir fora, o cara paga... Não se passa mal, não se passa mal. Às vezes pro cara disputar um mundial fora do país, ele paga do bolso dele, a família ajuda. Ser jogador de futebol é fácil. Ser atleta, cara, esses caras que vão, de fato, representar a gente e honrar a nossa bandeira, esses caras são heróis, cara. E eles contam segundos pra chegar às Olimpíadas. Só que assim, ó, eu acho que eu vou fazer um contraponto. Posso defender quem critica? Pode, pode. Mesmo que eu apoie, eu apoio, vamos dizer assim, os Jogos Olímpicos Cívicos, não pro Brasil, mas enfim, já que está no Brasil, que seja o melhor possível. Mas assim, a grande crítica é, se não houvesse investimento público, público do governo em coisas que a gente sabe que não vai dar retorno a longo prazo. A gente está fazendo um velódromo nas coxas. Estão fazendo acabamento lá, Luizinho, estão pintando agora, metendo o carro agora, sem dormir com todo mundo lá em cima. Sendo que a hora que acabar a Olimpíada, o que vai fazer com o velódromo? Qual que é a estrutura pra ter um velódromo? Veja aí o bando de estádios. Então se fosse o Bradesco Seguros pagando tudo, igual tá fazendo com a exposição, era melhor, mas não foi possível. Então essa é a crítica e fica aqui também um contraponto do seu ponto, que tem todo sentido de ser, viu, Diniz? É, mas não vem com essa papagaiada, vamos apagar a tocha, deixa a gente... Não, lógico que não, a tocha é o menor dos problemas. Pô, isso é bacana pra caramba, deixa lá. Ô, Diniz, a gente vai ficar por aqui que eu estou estourando o horário, pode ser? Meu querido, muito obrigado, viu? Forte abraço pra vocês e até segunda. Beijo, Diniz. Valeu, até segunda, bom final de semana pro nosso querido Diniz, direto de São Paulo. A gente vai tocar um som, um clássico e já volta, esse é o Na Noite, que chega pra você no oferecimento da Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Os cursos têm pós-graduação, tem também pré-vestibular, saiba mais em www.facens.br. Quem foi que disse que a maré é chumbreira? Quem foi que disse que a maré é chumbreira? Quem foi que disse que...